Mano, 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 ok, ok, gente, eu tô jogando um jogo de terror aqui, tá, então, é, medo que esse era o meu campo é um texto, é um jogo da minha infância, não, só que é um desenho da minha infância, uau, ok, né, vamos lá, jogar um jogo, oxi, bugou, alô, ok, e agora, a gente voltou aqui, eu vou criar um server, eu acho que não, eu acho que não, é melhor não, não sei, ok, só bora, bora, é, ok, vou fazer sobrevivência, sobrevivência é muito sem graça, cara, então vou vir em coleta, coleta é muito relaxante, né, parece relaxante, vai tá bugando um pouco, porque é por causa da gravação, então, tudo bem, eu vou pegar as coisas aqui, os caras já tão morrendo, mano, que isso, mano, vocês não vão coletar nada não, que, que, mano, ok, esquece, um, creme, 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 ok, só falta 11, creme, creme, não, achei, 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 sou muito bom nesse jogo, cara, de coleta, mano, sou, eu nunca morri nessa, 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 nessa coisa aí, velho, nunca morri, mano, é, ah, não, 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 você quer dar bom, você quer dar bom, esse cara é, meu Deus, corre, corre, meu Deus, eu não sei fazer a, o que os, fazem assim, ó, é tipo isso, eu não sei fazer isso, porque eu tô, eu tô no computador, eu acho que é só mobile, velho, não sei, só tô um pouco, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, nó, e o outro lado, tem, com certeza, com certeza, não tem, não tem, não tem, não tem, média, ok, só bola, cent Randall ok ah, nossa véio, sou muito cegue, velho, esse jogo, velho, tá, no brilho do máximo, mano, cadê ele, cadê, 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 cadê? eu vou postar vídeos sempre no sábado e domingo, eu prometo, eu prometo, sessetar de brincadeira. Ah, meu deus do céu, que raiva! Abandonhei nisso! Discorde? Uau! Como assim? Que susto! Que susto! Tudo bem! Nó! Olá! Nó! Sim! Tudo bem! Bem! Caramba! Sim! Legal! Cara! Esse jogo! Soltem! Soltem! Eu tenho escorde! Agora! Eu tenho gravado! Gente, esperam um minuto, tá? É... Pão-cão. 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 Ah, tá. Bah, bah, cool. Ah, tá. 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 Ah. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Ah, tá. Obrigado. Nossa, quase que eu tomei dano. Nossa, quase que eu tomei dano. 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 Que eu tomei. Que eu tomei dano.